Quando eu vou cantar, você não deixa E sempre vem a mesma queixa Diz que eu desafino, que eu não sei cantar Você é tão bonita, mas toda beleza Também pode se enganar Se você disser que eu desafino o amor Saiba que isso em mim provoca imensa dor Só privilegiados tem ouvido igual ao seu Eu possuo apenas o que Deus me deu Se você insiste em classificar Meu comportamento de antemusical Eu mesmo mentindo devo argumentar Isso é bossa nova, isso é muito natural O que você não sabe nem sequer presente É que os desafinados também têm um coração Fotografei você na minha roleflex Revelou-se a sua enorme ingratidão Só não poderá falar assim do meu amor Esse é o maior que você pode encontrar Você com a sua música esqueceu o principal E no peito dos desafinados No fundo do peito bate calado No peito dos desafinados Também bate um coração O que você não sabe nem sequer presente É que os desafinados também tem um coração É que os desafinados também têm um coração E no peito do peito do peito O que você não sabe nem sequer presente E no peito dos desafinados No fundo do peito bate calado No peito dos desafinados Também bate um coração Ah, 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 ah